Olá, bem-vindos ao Cidadania, que chega todo final de tarde, todos os dias, a partir das 7 horas da noite. Estamos aqui conversando, refletindo, debatendo sobre as questões que interessam, questões de interesse à nossa comunidade. E o Grupo GEMES, que é um grupo de ação e debate, gênero, mídia e sexualidade, foi criado em abril de 2014, com o objetivo de refletir sobre o tratamento dado pela mídia em temas sobre gênero e também sobre a população LGBT. A criação de mecanismos para combater o preconceito está entre as suas principais propostas e esse é o assunto de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais o trabalho desse grupo. Nós estamos recebendo a mestranda em comunicação e repórter do Jornal do Comércio, Fernanda Nascimento, e a repórter do portal Sul 21, Débora Fugliato. Você que está nos assistindo, a gente enfatiza aqui no começo do programa. Participe do programa, dê sugestões de assuntos, curta a nossa página no Facebook, está ela aparecendo aí, facebook.com.br, Cidadania TVE. Você fica sabendo dos assuntos que são tratados aqui, endereços que são dados, dicas que são colocadas aqui no programa. Você também pode participar dando a sua sugestão de assunto, fazendo críticas sobre o programa, ou então falando, opinando sobre o programa, sobre os assuntos que são tratados aqui principalmente, ou questionando durante o programa sobre o tema que está sendo tratado aqui, fazendo sua pergunta e dando as suas considerações. facebook.com.br, Cidadania TVE. Se você preferir trabalhar ao vivo aqui com a gente, interagir aqui com a gente, ligue para o 3230 1530. Murias, boa noite, bem-vindas. Boa noite. Obrigada por aceitar o convite. Acho que começar falando do GEMES, né? Abril do ano passado, em que momento ele surgiu? Eu falei assim, da questão da sexualidade, dos grupos LGBT, mas eu gostaria que vocês enquadrassem melhor. Então, boa noite. Boa noite. Temos a oportunidade de falar e expor um pouco dessa proposta do GEMES, né? O grupo surgiu a partir do diálogo que tinha com a Débora e com o nosso colega Samir, que também é repórter do jornal Sul 21, do portal Sul 21, e das preocupações e inquietações que a gente tinha com essas construções de sentido das narrativas midiáticas acerca da população LGBT, né? Como jornalistas e pessoas sensíveis à causa, eu, no caso, pesquisadora, a gente percebia nessas construções a reprodução de muitos preconceitos e até a perpetuação de algumas formas de violência, né? Porque, em alguma medida, quando tu reproduz um preconceito na forma da linguagem, tu também está produzindo uma forma de violência sobre o outro. Então, em dado momento, de tanto discutirmos sobre isso, dialogarmos, em dado momento, paramos e pensamos, mas o que a gente poderia fazer, né? A partir disso. A gente teve uma matéria que a gente costuma comentar, uma reportagem, que foi, assim, o ponto em que o GEMES começou, que era uma matéria onde se falava sobre uma violência contra uma pessoa trans e havia toda uma confusão em torno da identidade de gênero, da orientação sexual, falava sobre o nome que foi designado ao nascimento, que é uma coisa que as pessoas trans realmente se sentem muito incomodadas e violadas quando isso acontece. Então, nós pensamos, o que a gente poderia fazer, né? Dialogar. Então, a nossa proposta é fazer uma interlocução entre jornalistas, pesquisadores e militantes sociais para pensar que produções midiáticas são essas que estão sendo feitas e como que a gente pode parar de construir e contribuir para esses preconceitos, né? E, Débora, como é que vocês estão conseguindo, assim, fazer esse diálogo? Porque não ficar só restrito a comunicadores ou a professores de comunicação na linha da academia, como é que vocês estão conseguindo abrir esses espaços? É, essa é uma preocupação que a gente tem, que a gente teve desde o início, na verdade. Inicialmente, a gente começou a dialogar com o grupo Somos, que é um grupo de direitos LGBT. Sim. E foi o primeiro grupo com quem a gente teve contato, assim, no início eram nós três e mais eles. E depois a gente foi ampliando também, a gente começou a conversar com a Igualdade, que é um grupo de direitos de pessoas transexuais. A Luísa, que é uma das membras do grupo até hoje, é também da Igualdade. E é advogada, também não é jornalista. E, então, a gente sempre buscou fazer esse diálogo com áreas mais gerais. Quando a gente fez o lançamento do GEMES, que foi em setembro, também a gente observou, primeiro, que foi aberto a todos, a gente convidou o professor Roger Halbius, que é também da área do Direito, né? E para fazer uma fala lá. E a gente percebeu também que, no próprio público, as pessoas que estavam não eram só jornalistas, eram pessoas de várias áreas. Ai, que bacana. Inclusive, anunciaram aqui na FM Cultura que ia ter o lançamento. E uma menina chegou lá, não conhecia ninguém, não conhecia nada disso. Ah, eu vim na FM Cultura, sou estudante de psicologia e vim. Foi no Memorial do Rio Grande do Sul. Isso, foi no Memorial. Hoje é o Museu de Direitos Humanos do Mercosul. É, foi ali mesmo. O antigo prédio dos Correios. Isso, foi ali no dia 9 de setembro, se não me engano. E daí, isso foi muito interessante, a gente foi começando a perceber isso. Depois, a gente foi convidados para participar também da Semana Acadêmica, se não me engano, do NUPSEX, que é o Núcleo de Pesquisa em Gênero e Sexualidade lá da URGS, que foi o pessoal da psicologia também que nos convidou e tal, cheio de professores da psicologia. E nós, jornalistas, lá no meio, até meio assim, não somos dessa área. Mas isso que está sendo interessante é que eu acho que é uma temática em si que já atrai pessoas de várias áreas, sabe? Que acaba sendo interseccional não só na comunicação, mas também com essas outras áreas que estudam isso, pessoas que se interessam por isso de várias áreas. Porque muitas vezes, até por desconhecimento, até quando houve essa Semana da Diversidade do grupo NAURGS, a gente trouxe para debater esse assunto aqui. Então, assim, questões que são tratadas na mídia e que daqui a pouco reforçam ainda mais o preconceito, em vez de esclarecer. Mas também é importante ver isso, porque quem está escrevendo e quem está lendo não se dá muitas vezes conta. Até por desconhecimento, não sei se vocês concordam. Sim, na verdade, a gente tem uma premissa de diálogo, que é de, a gente não acredita que a mídia, as pessoas da mídia façam isso deliberadamente, ou em sua grande maioria não fazem isso de forma deliberada, não colocam o nome de nascimento porque querem e sabem que isso incomoda uma pessoa trans. Eu gosto de falar sobre isso porque as pessoas trans acham que, acham não, elas se sentem muito agredidas e falam no seu nome, designado o nascimento como o falecido. Isso. Não, e que teve uma matéria, eu acho que teve uma revista que colocaram aqui, que colocou, como se isso fosse mesmo a foto, a foto, a foto da pessoa que foi fazer uma cirurgia, né, que assim, antes e depois, como se houvesse isso. Exato. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Exatamente, porque na verdade não é um antes ou depois. A pessoa não tem uma, ela tem uma identidade de gênero que não é aquela designada no nascimento. Só que, de uma forma geral, não é uma culpa do jornalista em si, dele, ele, especificamente do sujeito, jornalista que está fazendo isso deliberadamente para agredir o outro. Não, nós fomos criados e temos uma sociedade onde isso é reproduzido, né? Então, o que que o grupo... Sim, ou é menino, ou é menina, ou é azul, ou é rosa, né? Ou brinca de boneca, ou brinca de carrinho. Isso é uma coisa que vem recente, né? Então, estereótipos. Exatamente. E a gente não tem um diálogo sobre isso, a gente não vai ter um diálogo sobre isso na academia também, a gente não vai ter um diálogo sobre isso de direitos humanos muito incipiente na graduação de jornalismo. Então, o GEMES está procurando ser um espaço onde pessoas das mais diversas áreas possam transitar e possam dialogar, mas que os jornalistas tenham como uma referência para tirar dúvidas. E eu acho que o grupo tem servido muito, assim, para isso, porque a gente tem um glossário que tem ajudado, contribuído com algumas dúvidas mais, assim, específicas, mas também tem servido de fonte. Temos sido muito procurados por colegas que perguntam, ah, mas como é que eu abordo isso? Como é que eu penso aquilo? Para parar para pensar e refletir assim, ah, mas eu não sabia que se tratava dessa forma, eu não sabia que eu não deveria colocar o nome de nascimento. As pessoas nunca, talvez nunca tivessem sido provocadas a refletir. Sim, porque é tudo muito recente. Ah, está aparecendo a página de vocês na internet. Ah, esse é o nosso blog. Que tem, inclusive, o glossário ali, está em destaque, que está aparecendo. Como é que foi elaborado todo esse trabalho? O glossário, sim. Para formar o nosso glossário, até porque a gente já imaginava que as pessoas que estivessem procurando essas referências não iam querer ler coisas muito extensas. Então, a gente fez uma coisa mais resumida e bem para iniciantes, digamos assim. Pessoas que talvez não conheçam a temática ainda, mas que queiram ter essa referência. Foi por aí. Foi uma das primeiras coisas que a gente se preocupou em fazer, assim. Foi elaborar esse glossário para ajudar nesse sentido, porque, realmente, como a Fernanda falou, as pessoas não fazem por mal, muitas vezes. A gente foi muito procurado por estudantes de jornalismo também, o que foi bem interessante, porque nos chamou a atenção que, realmente, existe essa demanda nas universidades. Além da questão da identidade social, que outros esclarecimentos, o que é o destaque, especialmente no glossário, o que é que vocês colocam? Eu vi ali a questão da orientação, a questão da sexualidade. Eu acho que a identidade de gênero e a orientação sexual é a principal, porque a gente vai ler uma matéria, fala o gay, aí no meio da matéria tem o travesti e depois tem o nome feminino e é toda uma confusão em torno disso, porque não é a mesma coisa. Uma pessoa trans não é, necessariamente, uma pessoa homossexual. Não tem distinções disso. Então, acho que a gente... Tem mais a ver com a identidade. E se diz também trans... O que foi que o outro dia... A Glória Cristal estava aqui falando, que ela disse... Tem trans homem e trans mulher. É homem trans e mulher trans. Isso. E as pessoas fazem exatamente o contrário. É o travesti, quando na verdade é a travesti. Não existe o travesti. Sim. Ou é a transsexual. É que tem termos também que se importam. Agora, tu fala assim, gay. Gay é uma palavra que a gente importou do inglês. E como é que... E no nosso língua a gente dá gênero a tudo, aos objetos, ou o copo, ou a caneca. Então, é realmente de se trabalhar mais com isso. Sim. E eu acho que no Glossário eu chamaria atenção para isso. Assim, que claramente, com frequência a gente vê problemas com relação a isso. Mas também com relação às abordagens. A gente teve recentemente o lançamento de um livro, que é Notícias sobre Homofobia. Que foi um mapeamento realizado a respeito das notícias no primeiro semestre de homofobia no Brasil. O que ficou demonstrado? Que a maioria das notícias, elas culpabilizavam a vítima. Assim como acontece nos casos de estupro. De tu dizer, estava no lugar errado, então por isso aconteceu. Ou era gay, era trans, era prostituta, então por isso foi espancado e morto. Ou de tratar como um caso isolado. Como se isso não fosse uma coisa que continuamente resulta em assassinatos. Então, mais do que os termos, também a gente está propondo uma reflexão sobre como é que a gente está construindo isso. O que a gente dá a entender quando a gente fala que uma pessoa estava de noite na rua, estava sozinha, era prostituta. Logo, merecia ser... E muitas vezes levar o leitor, indiretamente, induzir até quase o leitor a seguir esse pensamento e prosseguir com esse preconceito. Exatamente. A pensar isso. Assim como aquelas questões de se colocar como se fossem duas opiniões opostas. Por exemplo, uma pessoa que é homossexual e uma pessoa que não aceita a homossexualidade. E aí tu coloca, são dois lados de uma coisa. Não são dois lados de uma coisa. Porque uma coisa é a identidade daquela pessoa, é o que ela é, é quem ela é. E outra coisa é uma pessoa que é intolerante em relação a outras pessoas. Então, o jornalismo, com essa ideia toda da imparcialidade, acaba fazendo esse tipo de confusão. De colocar coisas que acabam culpabilizando as pessoas erradas, né? Que acabam colocando esse tipo de coisa que perpetua os preconceitos. Assim como dar esse tipo de explicação, tipo, ah, mas ela usava roupas... Botava que era um homem gay, ah, usava roupas femininas. Coisas que são, além de confusas, ainda só atrapalham, né? Sim, nesse caso, como a Débora falou agora, um exemplo recente é o episódio da Maria do Rosário e do Bolsonaro. Que é uma coisa que o grupo também se importa, de pensar gênero e sexualidade de forma interseccional. Então, não só com relação à população LGBT, mas também com relação à questão das mulheres. O que a gente viu durante as notícias? Uma tentativa de contraponto entre uma pessoa que agrediu e outra que foi agredida. Então, é esse tipo de lógica que a gente também propõe que o grupo reflita nessa. Por que construir isso, né? E reforçar esse preconceito e essa disseminação de violência, né? Claro. Só vou pedir licença a vocês um pouco. É hora da gente fazer o nosso intervalo, um intervalo rápido aqui no Cidadania. E a gente já volta para continuar falando sobre o GEME, sobre esse grupo aí. Como até interagir com eles. A gente vai ver depois do intervalo. O trabalho do grupo de ação e debate, gênero, mídia e sexualidade, o GEMES, é o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a mestranda em comunicação e repórter do Jornal do Comércio, a Fernanda Nascimento, e a repórter do portal Sul 21, a Débora Fogliato. Eu até queria ter colocado no final do outro bloco a questão que não é só o jornalista, não é só na imprensa que se vê isso, mas na mídia como um todo. E queria até falar na área do direito, na área da psicologia. Mas a Líria Cifuentes, a diretora do programa, estava lembrando, Fernanda, que tu realizas um trabalho de pesquisa nisso dentro da mídia e principalmente dentro de telenovelas. Telenovelas, isso. E como é que esse assunto, o que tu trazes, especialmente esse assunto? O que as telenovelas têm trazido com relação a esse assunto? Pois é, eu fiz um levantamento entre 1970 e 2013, de todas as novelas da Rede Globo. Então, é bem extenso, sim. Então, a gente teve 126 personagens e 62 novelas. Mas o que eu percebi, né? Eu concluí agora, recentemente, a dissertação e vou defender. A gente tem uma pouca pluralidade dentro desses personagens LGBTs. O que eu quero dizer? A maioria desses personagens é gays, né? Se a gente for passar na sigla. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, são hegemonicamente, majoritariamente, gays. Homens homossexuais. Homens, sim. São brancos. Homossexuais e de sexo masculino. Exatamente. São brancos. Só tem quatro personagens negras, de 126. A gente tem muito menos lésbicas e elas com uma sexualidade mais regulada. O que eu diria para uma sexualidade mais regulada? Enquanto os homossexuais masculinos a gente vai ter a bicha louca, o gay mais comportado. E uma pluralidade um pouco maior dessa expressão de sexualidade, as lésbicas são só aquelas lésbicas chique, super comportadas, bissexuais, transexuais, travestis, praticamente inexistentes. E praticamente sem constituir nenhum relacionamento que possa ameaçar, quando a gente fala isso de transexuais e travestis, são pessoas que estão mais abaixo nessa hierarquia da sexualidade, né? São mais excluídas. Então, o que eu percebi é um pouco disso, que há toda uma regulação da sexualidade e toda uma expressão majoritária, que é essa de homens homossexuais, brancos, nos últimos tempos, de classe média e preferencialmente jovens. A gente vai ter poucos personagens LGBTs mais velhos. Agora, na nossa novela, que está passando agora, a gente tem, né? E eles eram muito, assim, circunscritos também a uma categoria profissional. Era um cabeleireiro ou era costureiro? É, no começo, assim, principalmente no começo, nos anos 70, era principalmente mordomo, cabeleireiro, né? Essas profissões, assim. Depois a gente vai ter... E mulheres também poucos? Quando que surgiram? Mulheres poucas, mas até surgiram mais ou menos no mesmo período, foi em 74. O primeiro personagem homossexual LGBT das novelas, da Globo, no caso, é em 70 e em 74 tem um casal de mulheres. Ah, é? Mas elas são muito menores, assim, se tu for... Na Globo mesmo? E com atrizes... Eu te confesso que eu lembro que tem 126 personagens, eu às vezes me esqueço. E esse personagem dessa novela de hoje, que é do Ayrton... A Xana. A Xana. Isso. Eu acho um personagem muito interessante, porque não é um personagem trans, é um personagem crossdresser, né? Que é um homem que gosta de se vestir como mulher. Ele é um homem, ele já falou na telenovela. Então, é algo que desestabiliza... Mas, às vezes, ele parece bi. Sim, mas ele se denominou... Porque ele teve relações com homens também, né? Sim, mas aí que está uma das premissas que eu acho importante da gente pensar do jornalismo, das pessoas, que é como é que a pessoa se denomina? Então, em um episódio, ele se denominou como crossdresser. Então, ele é crossdresser. Crossdresser. Isso. Que é um homem, como o Laerte, também se denomina como crossdresser, né? Sim, 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 o cartunista. Então, é um homem que se veste como mulher. Então, não necessariamente o desejo sexual dele vai ser para outro homem. Tanto que aparece em determinados momentos da novela que ele tem interesse pela personagem feminina, né? Então, eu acho interessante porque ele foge dessa dicotomia, desse binário que a gente tem sempre. Ou é homem ou é mulher, eu gosto disso ou gosto daquilo. Ou se veste dessa forma ou de outra. E isso a gente tem muito pouco nas novelas. E tu acha que isso, nessa forma do drama, as pessoas podem compreender melhor? Elas podem absorver, mas sem esse preconceito? Eu acho que contribui significativamente, né? Porque tem algumas pesquisas que fizeram recepção com as pessoas sobre personagens LGBTs nas novelas. O que que demonstrou? Que muito possivelmente aquelas pessoas nunca teriam procurado um filme, lido um livro sobre LGBTs se não tivesse passado na telenovela. Porque tu pensa que uma narrativa de uma telenovela dura 10 meses. Uma notícia vai durar um dia, vai reverberar uma semana. Uma telenovela contribui muito para tu discutir isso, né? E eu não sei, Débora, também, que muitas vezes, como tu fala de outras áreas, muitas vezes até o próprio psicólogo ou advogado, né? Pode ter ali, pode ter que trabalhar com esses temas e a telenovela pode. Isso contribui de alguma forma, não sei se tu contou. Sim, com certeza. Eu me lembro quando teve o último episódio da Amor à Vida, que era a novela do Félix, né? Que a Fernanda começou o trabalho dela, principalmente sobre o amor à vida dela, a pessoa desse levantamento. E eu me lembro quando foi o último episódio que teve aquela, meio que aquela reconciliação do Félix com o pai, né? Porque isso também foi interessante na Amor à Vida, foi que o Félix era um vilão e era só um cara mau. E depois ele foi caindo no gosto do povo, virou a personagem preferida, virou a personagem principal. E sempre teve essa questão do pai ser muito homofóbico. E eu me lembro de olhar assim, ó, não preciso nem de pesquisa acadêmica, o meu Facebook, gente. As pessoas, assim, era lindo de ver. As pessoas dizendo, ai, meu pai chorou, sabe? Meninos gays dizendo, ai, meu pai assistiu, consegui conversar com meu pai. Muitos relatos de pessoas que conseguiram conversar com os pais, conseguiram se abrir, que os pais conseguiram abrir a mente por causa daquela cena, assim, ó. Foi uma coisa linda mesmo, assim, aquilo foi muito importante, sabe? Então, é como a Fernanda diz, o que acontece na mídia e principalmente na televisão influi muito na sociedade. E, ao mesmo tempo, claro que isso também absorve o que a sociedade acha, o que a sociedade pensa. Não tem como a gente esperar que a televisão esteja super avançada quando a sociedade já está lá atrás. E a questão das idades? Porque se fala pouco, eu estava falando uma coisa que é bem certa, né? Assim, ou o adolescente ou, então, a pessoa mais velha, essas não, 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 não passam. Nunca foi citada nesse sentido. Agora tinha numa novela, o José Maier fazia um... Ah, sim, nessa novela agora é uma exceção. É uma exceção. Mas é bem rara, né? Sim, porque tem dois gays que são mais velhos e tem uma personagem que é não binária, assim, a gente não consegue enquadrar ela e é negra, né? Que é uma exceção dentro de todo esse panorama que eu estou te contando, né? Mas, assim, personagens adolescentes a gente teve em Mulheres Apaixonadas, que é uma novela de 2013 que tinha um casal de meninas. E depois a gente não teve mais personagens com menos de 20 anos. A faixa etária dos personagens LGBTs, principalmente nos últimos tempos, é de 20 a 30 anos, assim. E personagens com idade mais avançada, praticamente nenhuma, assim. E tem a ver um pouco com essa expressão da sexualidade, porque se for observar os personagens com mais idade nas novelas, não são elas que protagonizam cenas de amor, elas são personagens, assim... Secundárias, né? Com adjuvantes. É, não diria que sempre, né? Nem vou universalizar, mas elas são personagens mais coadjuvantes. Então, quando tu discute sexualidade, essa sexualidade não é discutida com mais velhos, é uma sexualidade discutida com pessoas jovens. E aí que a gente vê essas regulações, né? Então, que LGBTs são esses que estão sendo representados? E esse teu trabalho que tu faz aqui, que tu já apresentou? Vou defender dia 20. Dia 20 agora? Uau! Então, assim, e esse trabalho, ele vai, depois tu pretende também colocar no grupo, de fazer esse debate aí, em vários lugares? Como é que... Ah, eu tenho feito, né? Porque, na verdade, eu gosto muito, dá pra ver que eu gosto muito de falar sobre isso. Então, sempre que a gente vai em algum lugar, acaba se falando sobre narrativas de jornalismo, mas de ficção também, porque as séries também, no caso, séries norte-americanas, assim, pessoas que têm estudado sobre isso. E eu tenho falado muito sobre essas novelas, porque aí é um assunto importante de falar. Sim, a Tanda Walker, aquela, tinha uma série que tratava muito. Sim, que é toda uma série de lésbicas, né? E dentro de uma família... Não, não, eu não sei se eu acertei o nome, mas é dentro de uma família de republicanos, né? Não eram democratas. Ah, eu vou falar dessa série. Exato, mas... Mas é uma temática que a gente consegue falar, porque as pessoas assistem, né? Elas consomem, não necessariamente assistindo, né? Porque isso, a Débora pode não ver telenovela, mas ela viu no Facebook dela que só se falava nisso, ela leu na rede. Sim, a rede hoje, a segunda tela funciona muito forte, né? E pra acessar, pra, sei lá, pra participar de algum debate com vocês, né? Ou mesmo pra interagir ali junto, através do site, como que fazem, como é que vocês estão se abrindo? Pessoas que estão nos assistindo hoje no interior do Estado e que gostariam de tratar esses temas? É principalmente pelo Facebook, na verdade. O nosso Facebook, que é GEMES, tracinho, gênero, mídia e sexualidade. A gente tem a página... G-E-M-I-S. Isso. A gente tem a página, é bem fácil de reconhecer, uma bandeira do arco-íris, assim, a nossa. E tem essa página que dá pra curtir, e a gente sempre posta coisas lá, e dá pra mandar mensagem pra página também. E a gente tem o blog também, que é ggmes.blogspot.com.br. E a gente tem também um grupo que tem funcionado bastante, que é um grupo, ele não é aberto, ele é fechado, tem que pedir pra solicitar o ingresso, mas a gente tem... A gente aceita. A gente aceita. E é um grupo onde tem tido muitos debates, porque as pessoas... Até pra propor assuntos. Exatamente. As pessoas propõem assuntos. Assim, eu vim conversando com a Débora agora, quando eu vim, eu falava, nossa, tinha um assunto lá, um post que tinha 60 comentários, as pessoas estavam realmente discutindo aquilo. Mas, além desse mundo online, a gente tem participado, a Débora comentou do Nupsex, mas a gente participou de eventos na Unicinos também, em Porto Alegre, aqui. Na ESPM, também, ano passado. Na área de comunicação, aí. Na ES3, na área de comunicação. A gente fez uma roda de conversa em novembro, que foi sobre vivências trans na mídia, a gente levou duas pessoas trans, um homem e uma mulher, a Luísa, que participou do nosso grupo, e o Eric, que é um pessoal próximo. Sim, o Eric já esteve aqui no Cidadania. E eles conversaram lá conosco. Está aparecendo a página de vocês. Isso. Inclusive, divulgando a Cidadania. E agora, em março, está previsto para a gente fazer uma nova roda de conversa, que vai ser sobre feminismos e mídia. Tem previsão, assim, até o final desse semestre, três rodas de conversa, e no segundo semestre, de oficinas em universidades. Que daí a gente agora está se articulando para ver como vai funcionar essas oficinas, né? E essas palestras que a gente tem realizado. Está certo. Curias, muito obrigada. Obrigada mesmo pela venda. Aqui, Fernanda, ó, sucesso aí lá na sua defesa. Eu já vi que ela já está fazendo essa defesa quase que no dia a dia. É verdade. Mas lá é sempre dar um frio na barriga, né? Verdade. Obrigada. Mais sucesso. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela sua companhia. E desejamos uma boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri